Ela terminou comigo, faz o meu sair perdeu Fodeu, fodeu, fodeu Já tava em outra bala das amigas Que que é eu, que que é eu, que que é eu Elas vão provar, tu gostou que tu perdeu 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 É o bairro do Damás, Damás, Damás É fuga na zona de casa, vou atrás das putas Quebra o cachorro, que hoje é dia de bala Com a sua casa é graça, então É fuga na zona de casa, vou atrás das putas Quebra o cachorro, que hoje é dia de bala Com a sua casa é graça, então É te adorar de casa Mas ela quer os envolvidos, ela quer dar pra bandido Ela quer os 5x7, ela quer os 5x7 Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Tá jogando na minha cara, então vou ter que levar Pra nem se eu assalto o peito Pra nem se eu assalto o foto Mas valioso que orou Mas valioso que não dá nossa tropa É o Damaso e o DJ Skype mandando pra safadinhas É o Damaso, quem fala na minha cara, então vou ter que levar É o bairro do Damar